Música Ouvidoria do STJ celebra 20 anos de diálogo com a sociedade e promoção da cidadania. Criada em 2004 e pioneira entre os tribunais do país, a ouvidoria do STJ foi considerada um ato de ousadia pela presidência à época. Para comemorar os 20 anos do serviço, o STJ realizou um evento sobre a história deste importante canal de relacionamento da corte com o cidadão. Na abertura, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a ouvidoria se tornou uma unidade estratégica para a governança do tribunal, ao atuar de forma colaborativa com outras unidades e em rede com ouvidorias judiciais e do Poder Executivo. É nesse diálogo constante entre a sociedade e o tribunal que a ouvidoria se consolida como um verdadeiro instrumento de acessibilidade e inclusão. Ao ouvir atentamente os cidadãos e responder de forma eficaz, a ouvidoria do STJ cumpre sua função essencial de aproximar o judiciário da população, reforçando a confiança no Tribunal da Cidadania. Desde 2012, a ouvidoria é comandada por um ministro ou ministra do STJ, que cumpre as atividades do cargo durante um ano. Rogério Schietti Cruz é o atual ministro ouvidor do STJ e durante a comemoração, enfatizou o empenho da equipe em garantir que a opinião da população sobre os serviços da corte seja contemplada na resolução de problemas e implementação de melhorias. Se é um tribunal da cidadania, é um tribunal que respeita o cidadão e que age como um tribunal cidadão, um tribunal que atende a essa demanda absurda de processos. Estamos aí já na casa se aproximando dos 500 mil processos por ano e, mesmo assim, continuamos a oferecer um serviço de qualidade. Mas é impossível fazê-lo sem que ocorram alguns percalços e, neste ponto, a opinião da população é essencial. Entre 2019 e 2020, a ouvidoria, pela primeira vez, contou com a gestão de uma ministra ouvidora. A ministra Assuzete Magalhães criou a Ouvidoria das Mulheres. O cenário era o da pandemia de Covid-19 e a iniciativa pioneira entre os tribunais brasileiros contribuiu para o enfrentamento de casos de violência contra a mulher. A ouvidoria das mulheres começou a funcionar em tempos de pandemia, de maneira remota, e se fortaleceu ao longo do tempo. No ano de 2023, recebeu 11 manifestações da ouvidoria de mulheres e, além disso, recebeu também 12 manifestações relacionadas à questão de assédio sexual, assédio moral e também de discriminação. Nós sabemos todos, os números são pequenos, mas nós sabemos todos da dificuldade que as mulheres, e aqui estamos falando de mulheres brasileiras, têm em apresentar denúncias contra o seu companheiro que atua em violência doméstica. O ministro Sérgio Cuquina, ouvidor que sucedeu a magistrada Assuzete Magalhães na função, lembrou que as atribuições da ouvidoria estão intimamente ligadas ao princípio constitucional da eficiência. Para que sejamos eficientes mesmo, não basta que olhemos apenas para nós internamente. Na verdade, é importante, nesse propósito, que dialoguemos, portanto, com aqueles a quem devemos servir. O jurisdicionado, ou mesmo não tendo um processo tramitando aqui, mas que, de alguma forma, tenha algum interesse em conversar conosco. E esse papel de ouvir a comunidade, ele vem sendo muito bem desenvolvido. Em 2023, a ouvidoria do STJ recebeu quase 4 mil demandas da população brasileira. E em 2024, até o mês de junho, o serviço já registrou quase 2 mil atendimentos. E em busca de democratizar cada vez mais o acesso ao STJ, a ouvidoria disponibiliza diversos canais para recebimento de manifestações. O cidadão pode entrar em contato com o tribunal por e-mail, telefone, carta, formulário eletrônico ou por meio do atendimento presencial, realizado de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 7 horas da noite. E para mulheres e pessoas que precisam de atendimento por libras, o Disque Cidadania pode ser acessado também pelo WhatsApp. É assim, pautada pela cooperação, eficiência e imparcialidade na escutativa da sociedade, que a ouvidoria do STJ há duas décadas amplia a voz do cidadão, promove governança corporativa e aprimora a qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal da Cidadania.